Eu nunca conheci uma cartomante. Continua sem conhecer, porque eu não sou cartomante. Eu sou taróloga. Corta e tira cinco cartas. Tá tudo muito favorável. A vida tá te chamando. Ele não vai voltar. 14 reais. Só tenho um dinheiro grande. Pode ser por Pix, também. De onde veio isso, lindinho? Isso é joia. Eles invadiram nosso apartamento. O rapaz que estava aí há pouco voltou. Não deixa subir. Eita, já foi. Pegar só o que for necessário. Não, não é necessário. A gente tá indo pra onde? Nunca mais eu coloco os meus pés em São Luís. Meu Deus, Fatinha. Quanto tempo? A Fátima fala muito de você. Falo nada, falo o que é dela. Só mesmo um dinheirinho inesperado pra trazer tu de volta, né, minha irmã? Quanto é que a senhora acha que consegue com a venda desse mausoléu? Não, não, não. O casarão não pode ser vendido. Vocês vão ter que administrar o negócio. Juntas. Mas isso não é uma herança. É um castigo. É amor sem vida. Mas pode olhar pelo lado positivo. Vocês duas deram errado. Ela deu pro padre e eu dei pra um cover do Sidney Magal. Com você que é tudo o que eu sonhei. Me chama de Sandra Rosa Madalena. Eu te amo. Lind... Lindová! Se devia repensar essa ideia de parar com o tarô. Depois que o Lindová se foi, minha vida perdeu o sentido. Essa é Luciana, moradora aqui da nossa pensão. E uma grande fã de Sidney Magal. Não é o Sidney Magal. Alarme falso. Não é o Magal. Quantos seguidores você tem? No TikTok eu tenho dois. Mil? Milhões. Abriu uma vaga agora. Muito honrada em te receber, Magal. Não tem de que. Minha mãe sempre disse que a senhora foi pro Rio de Janeiro tentar fazer sucesso com o cantora, né? Pena que não deu certo, né, tia? Cadê o anel que você roubou? Quem sabe um dia você possa viver um novo amor? Será que a minha próxima música vai bombar nas plataformas digitais? Tire cinco cartas.